Eu nunca imaginei conhecer uma ilha paradisíaca correndo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que me atrai é que você não sai pra correr, você sai pra levar a mente pra passear, né? Então você, ainda mais em lugares paradisíacos e bonitos, você consegue pensar na vida, refletir. Eu sempre treinei muito sozinho, principalmente a corrida, né? Então isso te leva à introspecção, à reflexão, né? E eu curto muito isso aí. A corrida eu descobri participando de uma gincana no colégio, no segundo grau. Aí quando eu me via, eu tava começando a pedalar e nadar, por uma influência de um amigo meu que já fazia o triatlon. Em 88 fui campeão brasileiro, em 91 fui campeão do circuito mundial, aí em 95 ganhei medalha nos Jogos Pan-Americanos no triatlon, Mar del Plata. Aí meu sonho era ir pra umas Olimpíadas, né? Que o triatlon só foi entrar a primeira vez em 2000. Mas como era um sonho de participar das Olimpíadas, eu estendi minha carreira até 2000 e depois participei da segunda vez que o triatlon entrou, em 2004 também. Hoje eu trabalho com esporte, com assessoria esportiva, né? E Noronha aqui é um sonho, né? Quem gosta de correr e tá em contato com a natureza aqui é um paraíso. Não tem pra todas as atividades, né? A ilha aqui vibra, né? Vibra energia, então eu acho que eu não viria aqui pra ficar parado, tem que tá tomando sol. Tem que tá fazendo alguma atividade. Hoje a corrida se tornou essencial. Eu não consigo mais, não me vejo mais parado. Se eu ficar três dias sem correr quarto, eu fico louco. Nasci em Recife e eu vim parar na ilha quando eu entrei no mundo da hotelaria. E aqui é um lugar maravilhoso pra treinar, pra preparação. Principalmente agora que eu vou focar corridas de aventura e corridas de montanha. Quero virar um atleta endurance. Eu utilizo alguns esportes aquáticos como base pra o treinamento. Nos últimos três anos eu participei de algumas competições aqui na ilha e todas elas eu estava no pódio. Então isso mostrava que eu podia ir mais longe. Que eu podia utilizar esse esporte não só pra ter uma vida saudável, como pra competir também. Ou seja, me desafiando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco, quatro, três, dois, um. Tem alguém cansado aí? Tem, ganhou! Meu nome é Renê Jerônimo, tenho 74 anos e amo correr. Eu queria envelhecer com saúde, né? Quando eu fiz uma busca no Brasil todo e vi a situação das pessoas que completaram 60 anos, eles perderam horizontes, as pessoas eram mais na cama, muitos no sofá. E não tinha, assim, expectativa mais de vida. E aí eu disse, não, eu vou começar a fazer uma coisa que eu gosto, que era correr. Então comecei a correr. E aí todo mundo aqui chegava, botava a mão no meu coração, o outro dizia que precisava de mim, o outro até dizia, tá ficando doido. Mas essas mesmas pessoas, hoje, me procuram para correr. Essa semana todinha já comecei a me preparar para a corrida do 21, que apesar de tudo também não é muito fácil não, né? Nasci em Florianópolis, atualmente eu moro em Pernambuco, mas eu tenho um estilo de vida meio viajante, por causa do meu marido, que também é surfista profissional. Então ele está sempre viajando, sempre em busca das melhores ondas. Eu estou acompanhando, a gente tem uma bebê agora que está sempre acompanhando a gente. E é onde eu estou, sempre estou correndo, gosto de correr, gosto de aventura e de esportes, principalmente. E aí eu participei, eu acho que, de umas sete competições. Das sete, seis, eu subi no pódio. E sabendo da corrida que ia ter aqui também, a 21K, a gente já uniu, o útil é o agradável, o Paulo vinha atrás das ondas, eu queria correr também. Aí já ficamos por aqui. E estou me preparando para correr essa também, para ir bem. Tchau. 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 A corrida aqui, acho que chamou a atenção do Brasil todo, pelo local. Principalmente quando a gente pensa numa prova de 21K, que é um percurso que agora está caindo muito no gosto do corredor. A meia maratona são 21K, a maratona são os 42K e a meia é uma prova gostosa de fazer, não é nem tão longa e não tão curta. E o percurso que a gente fez foi super bacana, ele tem mais ou menos 9K de asfalto, 9K de estradas de pedra, estradas antigas, estradas históricas, estradas de terra e mais 2K de praia. Então, isso são três terrenos distintos e que dá um grau maior dificuldade aqui para a prova. A gente tentou contemplar todos os ambientes que a ilha tem, né? Para meio que fazer com que as pessoas conheçam a ilha de uma forma diferente, né? Você correu pela ilha inteira, você pode falar isso com orgulho no peito que é verdade. Cara, quando começou a prova, eu estava esperando substituir a prova. Estava esperando a prova um pouquinho mais fácil. A gente pode classificar a prova como tudo, menos como fácil. É uma prova desgastante. Em Noronha, o sol é muito forte. Você está cansado, a prova te desafia, exige de você. Aí você olha para o lado e tem um cenário maravilhoso, aí você esquece do cansaço. Aquilo é realmente um combustível para a sua corrida. A prova, ela iniciou no asfalto, na BR. E a gente saía da BR, encarava uma trilha. Tudo isso, a gente ainda não tinha tido contato com as praias. Quando chegou na Praia do Leão, que tinha que fazer um retorno, e você dava de cara com aquele visual. Acho que ali a ficha caiu. Eu falei, nossa, eu estou correndo em Fernando de Noronha. Olha isso. Minha energia voltou. Não teve como não voltar. Eu senti a energia do lugar ali. Falei, agora eu vou, vou correr, vou chegar naquele paraíso. Não tem como. O percurso também entra dentro da área do parque, que é super lindo. A gente fez um bracinho que chegava até a Praia do Leão. Tinha um visão incrível ali de cima, com o sistema que a gente colocou de pulseirinhas. Você passava num checkpoint no Leão, ganhava uma pulseirinha. Voltava e ia até o mirante das carácter. Você também tem um visual incrível. É uma prova técnica, relativamente técnica, que exige da pessoa que está correndo ali. E exige cabeça. Porque se você quer correr ali e criar aquele paraíso, você vai ficar querendo tirar foto o tempo todo e não corre. E esse é o problema, eu acho. O problema, que na verdade não chega a ser um problema. Nos dois quilômetros de praia, você passa por quatro praias muito lindas aqui da ilha. Você chega pela cacimba do padre, que é aquela que tem os dois irmãos, que tem surf o tempo inteiro, aquele visual incrível dos dois irmãos. E volta para uma estrada de terra, volta para o asfalto, desce a outra estrada de terra de novo, sai aqui na Conceição, que é uma das praias hoje em dia mais visitadas da ilha. Eu pego uma estrada antiga, feita pelos presos, há muito tempo atrás, passa pelo forte, até chegar novamente no asfalto e descer para o porto. É um percurso bem pesado, bem bacana, de 21 quilômetros, que pelo que a gente ouviu falando, a galera adorou. Foi aconselho, recomendo, mas é até complicado recomendar, que é o número limitado de inscrição. Eu fico até com medo de encher muito ali, a corrida faz que se inscrever e eu fico para trás. Ainda não comporta muita gente, não existe hospedagem para tanta gente. Então a gente limitou a corrida para 500 participantes. E aí para ser uma coisa assim democrática, que todos pudessem participar, além da 21K, a gente fez uma prova conjunta de 8 quilômetros apenas. A 21K pegou a ilha inteira, a 8K pegou uma parte bacana da ilha também. As duas passaram pelo mesmo circuito, a 8K uma parte reduzida da 21K. Passando também por praia, estradas de terra, asfalto, ficou super bonita também a prova. Tchau, tchau, tchau. Parabéns! Estou amarradona, muito feliz com o resultado e acho que nosso maior adversário é a gente mesmo. Então me superar também é o que vale, vale muito a pena. E também fiquei muito feliz de ver o Paulo chegando bem, que foi a primeira corrida que ele fez comigo, assim, uma prova mesmo. E ele correu super bem também, arrebentou. Foi muito legal, a Lu me ajuda muito aqui nos meus treinamentos. E para mim, que sou atleta surfista profissional, isso soma muito. O nosso maior troféu, acho que é esse aqui, né? E o troféu que a gente leva lá é mais uma soma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acho que eu saí da prova diferente. Eu terminei a prova falando, nossa, eu venci um desafio no paraíso. Eu já corri em diferentes lugares do mundo e nada se compara a correr em Fernando de Noronha. Foi experiência única. Eu acho que o resultado dessa experiência da prova em Fernando de Noronha foi muito positivo. Então esses felizados tiveram a ideia de correr e de desfrutar de uma experiência e de uma prova única. Eu tenho que agradecer aos organizadores, ao governo do estado, os nossos funcionários também que contribuíram bastante para esse evento. E nos comprometemos que nos próximos anos isso tem que ser calendário aqui na ilha. Eu acho que é muito importante para o turista, para o destino e para a saúde de todos. Eu acho que é muito importante. É uma prova que você faz para se vencer, para admirar a natureza, para entrar em contato com você mesmo. E eu acho que acima de tudo é uma prova que você faz para poder dar valor, dar valor à vida. Nós tentamos misturar também essa cultura de preservação ambiental dentro do conceito da prova e tentar divulgar e disseminar isso entre os corredores. O cuidado ambiental, a coleta de lixo, os copinhos biodegradáveis. E nenhuma prova eu fiz esse cuidado. Nenhuma prova que eu fiz assim, eu vi essa preocupação. Porque a gente estava numa área ambiental, de proteção ambiental. E isso conscientiza o atleta também. É uma proposta bastante interessante porque traz para a ilha um público que está relacionado com o esporte e ao mesmo tempo com a natureza. A organização da prova, de fato, se empenhou bastante para que todas essas orientações fossem cumpridas com o máximo de exatidão possível. Música Essa prova diferencial é realmente juntar toda essa pessoa que gostam de correr, que tem essa afinidade, essa tribo da corrida, nesse local maravilhoso. E a gente poder não só correr, vir correr e voltar para casa, mas ter essa convivência aqui nesse local. O pré-prova, a atenção pré-prova, a curtição, o pós-prova, que é o relaxamento e comemoração. Então a gente conseguir juntar todo esse pessoal que já tem uma energia super positiva num local que tem uma energia maravilhosa também. E conseguir a gente passar um final de semana curtindo isso daí. Música Sou hipertenso, aí só que eu cheguei, engordei muito, aí um dia eu decidi que eu ia mudar. Aí procurei a academia, comecei a malhar com o personal e ele tem um clube de corrida. Aí eu comecei a me dedicar, procurei nutricionista, médico e radicalizei a alimentação, tudo e... Estou aí, corri agora meia maratona de Noronha, percurso maravilhoso. Cada visual que eu chegava assim eu só chorava, 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 assim, de emoção. Foi muito maneiro, muito bom, assim. Faria tudo de novo hoje. Música Depois é só relaxar, amigo. Curtir Noronha, mergulhar, ser feliz, ver golfinho, nascer do sol, pôr do sol e alegria. E voltar, irmão. Não fica não, só que tu vai querer morar lá, é complicado. Complicado é sair, é fácil chegar, mas é difícil sair. Música Música Corrida, assim, fez que eu mudasse o meu estilo de vida. Eu queria que eu trilhasse um estilo de vida muito mais saudável, né? Se você começar cedo, você vai ter longevidade. Além de proporcionar pra mim uma vida bastante saudável e uma vida alegre, né? Como todo corredor fala, dá uma sensação de alegria no final. É, pra mim fez bem pro corpo, pra mente, pra alma, pro espírito. É um estado, assim, de êxtase. Quando eu tô correndo, assim, eu tô usando a perna, mas eu tô voando, entendeu? Na minha mente, assim, eu tô voando. A ilha é um lugar incrível. Acho que todo mundo que conhece Noronha sai de lá diferente. Virou uma chave. Eu tô numa viagem que virou uma chave. Não só pelo lugar, não só pela prova, mas por tudo que envolveu. Por toda a estral, as pessoas do lugar também. São pessoas maravilhosas. É um lugar que eu quero voltar. Não, com certeza, tá na agenda, tá marcado. Noronha 2015 é uma corrida que vai tá marcada ali no calendário. Não, com certeza, tá marcado. Não, com certeza, tá marcado.